Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês e gurizada hoje é vídeo de treinos da gurizada, ontem eu fiz treinos aí do Rocket League mesmo do aéreo lá que eu sofri bastante para fazer 100% e hoje manos é treino feito por você e fazer os treinos que vocês fazem, beleza? Porém eu vou jogar com carros aleatórios, mano sim, eu já separei os treinos, mas primeiro vamos selecionar aqui meu carro aleatório cara, já estou aqui com o novo preset que eu criei, o que tem em padrão, vamos sortear agora um carrinho ao vivo aqui, mano, ao vivo? o Venom, cara, o Venom, cara, eu não entendo, tipo é, como que eu posso dizer, né mano, o carro aleatório sempre vem um que eu não uso não vem um Dominos, um Batmobile, que são carros melhores até, mas enfim, vamos lá então de Venom e mano, eu separei aqui 4 treinos para vocês, esse aqui ó, nova sequência do Thiago Pacheco 310, o Air Drag do TRMM Air Hatch 0000 se eu não me engano eu já fiz um treino desse cara aqui, mas não é esse, porque eu não sei falar o nome desse cara o Paravagavis, salve aí mano, para o Team Knight 1 Atixin, não sei se é assim que se fala e também o Backboard Sideboard Shots do Devil, né mano, vamos lá então começar aqui pelo treino, nova sequência do Thiago Pacheco a cada treino eu vou mudar de carro, né, vou fazer um carro diferente aleatoriamente, mano, vou começar aqui com o Venom tá, eu já entendi, pelo jeito isso aqui vai ser tipo um negócio do Peter, né mano, eu acabei de errar a bola, mas é, 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 tá valendo mano, de segunda já, é aqueles MLG Shot lá que o Peter, sei lá como é que se fala mas ele faz muito bem, né, fiz tudo errado, mas enfim né mano, com o Venom e para ser de segunda tentativa está mais do que, que, já apertei? Eu não apertei mano, ah, trolei, perdi minha chance de de fazer 100%, nóa, a bola desce muito, eu podia ter feito, mas o gol ia ser meio feio a gente tem que calcular melhor assim, onde é que vai o, a bola, pra gente pegar assim ó, hum, ia ser legalzinho o gol pena que, é ele que não foi gol, né, o que eu estou falando, já nem sei mais, já nem sei mais o que I am falando aí, beleza mano, gol bonitinho, um gol formoso, formosidade, a explosão de gol também é sorteado, eu não sei mano porque eu estava usando Hellfire, se, se caiu no Hellfire aleatoriamente foi cagado, né, foi cagado, eita, saquei, saquei fazer o redirectzinho aqui, uuuh, quase de segunda mano, só está na treve hum, nice mano, aí demorei um pouquinho pra fazer esse aqui, mas fiz né mano, foi bonitinho, olha só fui ali ó, o difícil é que não podia deixar a bola pingar no chão, né, porque era 0, 0, o que? ah, que? como é que eu errei isso mano, ah não, me aposento mano, me aposento, não, não, pera aí, nunca mais uso o Venom na minha vida como é que eu errei um chute desse? eu até fiquei impressionado, tipo, antes uma fase dificinha, agora uma fase mais... ah tá, a bola vai fraquinha, a gente só dá o toque aqui ó, vou aqui pra pegar o dunk, e pega o dunk, no cantinho até achei que a bola ia cair mas ó mano, fizemos de primeira esse aqui, seria mais legal se eu tivesse dado dois toques no ar, mas enfim, foi um só no chão mesmo pegamos o dunk mano, nice, nice, tá, aqui a gente voa, e a gente dá um toque totalmente errado nossa mano, que estranho tocar com o Venom assim, com esse bico dele a gente voa, a gente toca, a gente continua aqui no ar, a gente toca e... toca de novo, ae mano demorei pra fazer, mano, eu não gostei de fazer air drag com esse carro aqui não, mano, muito estranho ele bate com o biquinho e parece que foi todo estranho, não ia entrar essa bola, ou ia? eu acho que não ia se não desse toquezinho, mas enfim, mano, muito estranho esse carro pra dar o air drag tá, já trolei, tinha que vir mais pra cá, vem aqui e bate aqui ó, e a gente faz um gol muito, muito feio mas né, por causa aleatória eu já não esperava muita coisa não, mano, olha que chute fraco sei lá mano, esse carro parece que não tem... parece que não tem... bico tá, tem... ah, eu tenho que continuar aqui aqui ó, eu tenho que continuar aqui e... ah, quase nice, mano, beleza, beleza fizemos aqui com o Venom o último treino deste treino, né mano, o carro-Venom é um carro que eu não gosto muito, até porque acho que eu nunca fiz um forfã com o Venom porque eu achei ele muito estranho, mano, de fazer, de tocar com ele no ar, né não sei, mano, não sei muito bem lidar com esse carro mas enfim, vamos trocar aqui de carrinho vamos lá, mano, yes mano, olha, é o que eu tô falando, cara não cai um carro decente, é só um carro estranho se bem que o Roadhog é um carro que eu até, digamos que bem melhor que o Venom, na minha opinião, obviamente, né vamos fazer um treino aqui o treino de Air Drag, ah, não, mano, olha o carro que eu peguei de Air Drag o Roadhog, mano tem quatro fazinhas só vamos ver como é que é esse treino nossa, nem vi o mapa, olha o mapa aqui, mano tá, entendi entendi mano eu vou considerar, tá ligado esse carro é um deus esse carro é o melhor do jogo Air Drag com o Roadhog, mano nunca vi isso na minha vida quer dizer, eu nunca fiz, né mas ué bola bugou, né toca, toca, toca toca, toca é, é ó, mano, a explosão de gol é aleatória, mano da hora, da hora então quer dizer que o Hellfire foi pura coincidência ah, não errei aqui nossa, mano o pintezinho com a riba-riba, né, mano com a riba-riba esse chapéuzinho marotamente vamos lá, mano ai ó ó ó ó ó eu vou fazer, mano só porque eu gostei do que eu fiz ali deixa eu até ver o que eu fiz, mano eu achei que ia entrar que pena ah, mano eu dei um toquezinho na roda ah, enfim foi legal o toquezinho, mano 25%, né fiz um de quatro mano, é o Roadhog é bem melhor que eu venho na minha opinião né mas com o chapéuzinho a riba-riba tava dando um pouquinho de vesguice ali pra mim na hora do Air Drag mas de boa, mano domino GT ok, mano não posso reclamar tanto, não vamos lá eu até podia trocar os itens dele, mas né é muita mão não, né não vale a pena vamos lá, mano fazer esse aqui, ó Paravagaps do TNT ating 11 fases, mano agora sim vamos treinar de domino GT nossa, mano faz quanto tempo que eu não jogo com esse carro que que é isso? nossa, mano tá ué ah, tá tem tempo nossa, mano que loucura faz muito tempo que eu não jogo domino GT sem brincadeira eu já nem sei mais o peso do carro sei lá mas parece ser interessante o carro, mano vou treinar um pouquinho mais com ele olha só fiz o primeiro gol agora 136 km por hora hum, quase ae, mano graças a Deus demorei pra fazer mas olha que carro bonitinho na moral gostei muito do meu carro achei muito bonito pra ficar aleatório, mano ficou muito legal ficou com plasma roxinho, né, mano olha que lindeza que lindeza, mano hum tá vai mais pra cá cara, eu gostei do domino GT, mano eu vou usar mais vezes ele vou treinar pra usar mais vezes ele porque é um carro que eu achei interessante caiu Hellfire de novo, mano você é louco das explosões de gol que eu tenho caiu duas vezes Hellfire Hellfire hum, hum ui, quase fiz um dunk ainda oh, 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 oh não, mano atravessão por quê? nossa, mano que que eu fiz, mano no ar sei lá coisa que só acontece com o domino GT devia ser de passagem mas que é um ou drag um drag não um ceiling, né, mano ah, trolei não, vou fazer de novo porque eu não toquei na bola então isso seria um um absurdo nossa, que pinte horrível que pinto horrível nossa os caras uniam se uniam a palavra pinte com horrível fica pinto horrível aí vocês tiram suas próprias conclusões tem nice é não foi dos meus melhores linchotes, né nem perto mas tá valendo nossa, mano peguei tudo errado pegar mais aqui, ó pra bola voar assim a gente voa no teto vem pra cá caiotei não só que ficou num ângulo estranho ficou muito ficou muito pro lado assim, mano se fosse um pouquinho mais pra frente era mais fácil muito atrás e sim é meio difícil a bola tá indo muito reta aí dificulta, né mas a gente tenta opa foi legalzinho bonitinho foi consideravelmente bonitinho deixa eu até rever esse replay toquei foi pro teto cai ali, ó dei um toquezinho maroto antes de cair no chão bonito, bonito gol bonito gol o que vai acontecer com a bola? eita que cagaço, mano ah, eu vou tentar fazer um jump ai, trolei não, não calma deixa eu pingar vou tentar fazer um jump reset tô trolando ah, que zoado que zoado esse jump reset, mano olha isso ainda peguei ó dei ah, foi legal foi legal valeu a experiência, né que que é isso, mano tava ter que chutar direto hum aí foi legal, legal gostei dessa fase foi interessante interessante treinar chute assim lateral legal, legal opa, mesma coisa ae, de primeira de primeirosa mano, esse esse meu o Dominion GT vai ser a capa do vídeo mano, achei muito bonito o carro sinceramente toca aqui nice bonito gol bonito gol com o Dominion GT bonito gol deixa eu rever ó, dei dois toques e peguei o dunk nice nice opa, 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 opa ai, não eu fui pro lado, mano trolei muito rarde alto toque nossa, que golaço que golaço gostei gostei nice belito gol toquei, ó dois toques nossa, bonito o dunk golaço 10% fiz um de 11 se eu não estou enganado enfim, mano vamos agora pro último carro último treino também então vai ser o último carro sorteado aqui, né mano backfire ó, esse carro eu acho legalzinho eu acho legalzinho mano, ó tem até as asas do dragon as asas do dragon vamos lá então fazer o último treino aqui backboard sideboard shots 6 fases com o backfire backfire back eita tá, já tem que sair voando, né porque vai muito ligeiro foi? não ui nossa, essa bola vem rapidinha, hein ui quase fiz um gol da hora sobe, sobe desce ah, mano ia ser bonito ia ser bonito aí, finalmente finalmente já tava cansado de kickar e bater uma traição ui, ui, ui e tei ó, mano o backfire tá bonitinho também gostei desse carro ficou estiloso eita tem que subir um pouco mais aqui bater aqui e a bola entra, né e a bola entra ó, mano ficou da hora, ó com apex com uma bandeirinha com asas de dragons aí sim, né, mano pegamos o dunk gostei, gostei gostei foi interessante foi ser bom, mano ó, bati, ó com a partezinha ia ser bonito, né mas aí batendo traição e a gente pegou no dunk legal, legal, legal legal, legal, legal ui, quase, mano quase, quase não me pergunteu o porquê aí, foi nice, mano nice quase que o travessão apareceu novamente olha esse boost, mano é o power shot se eu não estou enganado que boost da hora da hora, é ó, eu queria pegar eu ia fazer gol mas eu queria pegar o jump é uma coisa que eu estou treinando eu não sou muito bom ainda mas ainda ai, quase pelo menos um dunkzinho ia ser da hora aí, nice bonito gol é, de ter pegar o jump e reset mas não deu muito certo já que eu não sou muito bom ainda mas enfim eu vou fazer um dunkzinho bonito, né bonito um dunk assim de dois toques no ar sempre está valendo que é sempre da hora ai, saquei saquei nossa, isso seria um save, né ui não bateu pensei que tinha batido hum, não toquei muito antes tem que tocar mais quando estiver perto do gol assim, ó nice que golaço da hora, da hora essa fase foi interessante voar assim reto eu ia pegar ela pertinho do gol que golaço que golaço, mano completamos aqui os quatro treinos com os carros aleatórios né, mano eu peguei o primeiro carro foi o Venom depois o Roadhog eu fiz a AirDag com o Roadhog, mano o que foi isso depois peguei o Dominion GT e agora o meu qual carro que eu peguei agora qual carro foi o Backfire, né mano e mano esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado calma aí deixa eu agradecer o pessoal que fez os treinos lembrando se você tem um treino da hora quer que eu faça deixa o código dele aí nos comentários que eu posso estar trazendo no próximo vídeo desta série, beleza e o código desses treinos aqui que eu fiz no vídeo de hoje estarão na descrição mano, valeu aí ao Thiago Pacheco 1310 que fez o Nova Sequência ao TRMS que fez o AirDrag ao Tenit a Tim que fez o Vagabes para Vagabes salve, mano e também ao Devil que fez o Backboard e Sideboard Shots então é isso, galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like me ajuda demais e é isso, galera aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu e eu fui e eu fui